Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo sobre a entrevista do técnico Mano Menezes depois da vitória por 2x1 contra o Flamengo. E olha, Mano Menezes abriu várias coisas, falou pontualmente sobre vários jogadores, ele ia citando 1x1 e a gente, claro, ouviu atentamente e precisa repercutir a partir de agora. Primeira coisa, a primeira situação que eu preciso destacar antes de falar especificamente sobre os jogadores foi Mano comentando algo que ele tinha dito na outra partida. Ele falou, olha, nós precisamos de vitórias para fazer a virada de chave que talvez o outro jogo no Beira-Rio tinha sido uma virada de chave. E ele disse que era justamente isso, um ambiente no Beira-Rio com 42 mil pessoas ajudando o time do Internacional, que mesmo o Flamengo tendo suas oportunidades com o time cansado, o torcedor ajudou, foi, se conectou com os jogadores e eles conseguiram no finalzinho fazer a vitória. É esta a virada de chave, a virada de chave de um ambiente, de trazer novamente as energias positivas do torcedor para dentro do gramado do estádio Beira-Rio. Outra, Mano gostou da atuação, estava feliz com a vitória, mas ele acha. O time entendeu a maneira de jogar, soube que essa era a melhor estratégia e acreditou que jogar num contra-ataque, que ser inteligente nas escapadas de bola era o melhor, brigar em cada bola era o jeito de ganhar dos caras, mas dava para ser melhor. Várias escolhas foram erradas. Situações de vai no contra-ataque, tem dois ponteiros, tem que tocar para um para outro, tenta driblar, caso do alemão, ou o Wanderson que acabou errando uma bola para o Pedro Henrique, que o Pedro Henrique também se embaranou numa outra situação, os caras da frente, quando tinham que fazer algumas decisões, erraram, e o Mano Mendes diz que, obviamente, essas questões precisam ser ajustadas, precisam ser melhoradas. Mas entre os elogios, e aí já começando a situação pontual, porque eu disse que ele falou especificamente dos jogadores, uma das situações comemoradas foi que agora tem opção. Agora, ele disse, eu olho para o banco e tem o Maurício, tem o próprio Jean Dias, foi um cara citado por ele, possibilidade de fazer a troca, Luiz Adriano, foi colocado, se o Maurício for o titular, tu vai ter o Pedro Henrique, se o Luiz Adriano voltar, tu vai ter o próprio alemão, então tem alguma possibilidade mais interessante para mudar o jogo. Mas vamos aos jogadores elogiados, além desses dois, que foram boas opções de meio, ou de trocas, perdão. No meio campo, Campanharo, disse, olha, quando nós fomos ver o Campanharo, nós sabíamos e tínhamos na mente o meio campista, que era um meio campista ok, mas não falou isso, mas era verdade. Quando jogou na Chape, por exemplo, agora, como volante, ele foi um jogador completamente diferente, porque eles viram um cara com raça, com entrega, com velocidade, mas que também tem qualidade para sair. Se não é um camisa 10 a lá o Alan Patrick, com a qualidade do Alan Patrick, ele sai jogando e construindo, e o Inter agora tem um volante construtor, que é uma coisa que os times precisam, e o Campanharo deu isso para o Internacional. Acha que o Wanderson voltou a crescer, voltou a ser o jogador de antes, voltou a ter destaque nas boas soluções individuais que sempre conseguiu. Pedro Henrique foi um jogador que é agudo sempre, o Pedro nunca vai mudar, ele sempre vai pegar a bola, ele vai ser agudo, ele vai tentar passar pelo marcador, ele vai tentar fazer a jogada individual, e isso é uma característica, uma virtude até difícil. E o Mano elogiou. Igor Gomes, a grata surpresa, e é um cara que chegou e ele disse assim, foi acréscimo, é uma novidade. O Mano tratou o Igor Gomes como novidade, e é detalhe que a gente sempre diz, ah, talvez o técnico já sabia, não, claro que o Igor Gomes surpreendeu até o Mano, não estou dizendo que ele desconfiava do jogador, mas é provável que nem o Mano Menezes imaginasse que ele fosse tão bem na lateral direita como está tendo. Alemão, bah, e aí alguém vai dizer, mas o Alemão não foi bem. O Mano elogiou, dizendo, olha, ele às vezes apanha da bola, apanha, né, ele tem algumas dificuldades, mas dá entrega, dá comprometimento, dá briga, dá luta, que o time precisa dessa briga, dessa luta. Luiz Adriano, também citado nessa conversa, e aí vem uma informação pra mim que é extremamente relevante. O Luiz Adriano, na avaliação do comandante, está passando pela mesma situação que o Alan Patrick passou no ano passado. Precisa passar, ele tem qualidade, ele tem entrega, tem dedicação, não é profissional, chega cedo, sai tarde do CT, mas tem que melhorar a parte física. Não é avaliação colorada, não é que ele é preguiçoso, que ele está, sentou em cima do contrato, que está, sabe, é ex-jogador, está aposentado, aquelas coisas que vários torcedores gostam de falar. Não, é um processo físico, que ele precisa passar uma melhoria física, que o Alan Patrick passou no ano passado e que agora fez diferença pra ele. Outro jogador, está fazendo diferença pra ele, que ele precisa passar por esse processo. Um outro, talvez o último aqui, é René. Foi citado elogiosamente porque o René, a gente se acostumou a ver ele lá atrás, defensivo, às vezes até como terceiro zagueiro. Nesse jogo ele foi pra ataque, quase fez um gol no começo do segundo tempo. E isso só conseguiu por conta da estratégia de jogo, por conta da maneira de jogar com dois volantes, que dão sustentação, e ele até disse, pra dar certo nesse sistema de pega a bola lá atrás e todo mundo sai pelas laterais, precisa ter uma contribuição muito grande no meio campo, que não pode perder essa bola quando está ali, porque senão, imagina, o lateral está passando e aí os caras perdem a bola e o lateral vai levar a bola nas costas. Na próxima ele já não vai. Como tem segurança que o meio campo faz isso, o René estava subindo e quase fez um gol por conta disso. Então, essa mecânica foi muito elogiada pelo treinador. Mas aí, vem uma questão importante. Cada jogo é um jogo. Contra o Flamengo, ele até disse, as pessoas querem um interpropositivo. Combina isso com o Flamengo. Contra o Flamengo, tu não vai conseguir ser propositivo, porque eles têm mais qualidade nesse toque de bola. Eles vão ter mais a posse de bola. Tinha certo momento que estava 65%, 68% até eles chegaram. Negócio, né, beirando o absurdo. Quase 70% de posse de bola. Mas é o que tem. Nesse jogo, tu vai ter que ser assim. Em outras partidas, o Inter garante que vai ser proponente, que vai saber fazer essa situação. Uma última aqui, então, cada jogo é um jogo. Uma última aqui, diz respeito a uma defesa do treinador. Porque ele disse que, recentemente, foi no Grenal, ele até não citou. Ele falou, olha, reclamei porque o meu time tinha ido para o ataque e tinha tomado um gol. E disseram que eu não queria o Inter atacando. Não. Segundo ele, o grande problema é, não pode ir de qualquer jeito. Num jogo desse, desse nível, o empate é ruim. Não é a sétima maravilha, mas pior é perder. Então, tu tem que estar organizado. Se tu for fazer a escapada, vai muito bem organizado, como foi dessa vez. Aí dá certo. Caso contrário, se tu vai não organizado, cara, dá o que aconteceu no Grenal. Então, é isso que ele quis dizer. Garante, mano, que ele não é contra ir para o ataque, ir para tentar matar o jogo nos acréscimos da partida. O que ele não concorda é ir de qualquer jeito, porque aí vai deixar espaço lá atrás. Então, foi essa a explicação. Não foi assim que ele disse no Grenal. Ele só disse a frase, né, tomamos o gol porque atacamos. E todo mundo ficou assim, bom, foi isso. Agora, ele está contextualizando. O problema não é tomar o golpe que atacou. O problema é atacar de maneira sem estar bem protegido lá atrás. E é isso que ele pediu para os seus jogadores. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.